Música 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 Tem 3 aqui, 3 posicion Ah, deu eu fui rico Subiu ai Samuel, subiu ai Samuel Bomba plantada Caralho mano, botei silenciador Essa boceta Música Música A feira ai Tudo entrando pelo Sniper a tua frente Ele tem Fuse Fuse Passou direto Passou, passou todo mundo Chegou a bomba Música Caralho Vencemos a rodada, a bomba explodiu.